Boa noite, meus amados. Hoje estamos aqui no bairro Mafrense, nos festejos de Nossa Senhora do Amparo. Olha que maravilha! O Mafrense está em festa, a paróquia está em festa. Olha que beleza! O Mafrense fica aqui na zona norte de Teresina, um populoso e popular bairro. Vamos aqui, devagarinho, pegar imagens dos festejos, que já está havendo a missa. Olha a igreja lotada de devotos, a igreja linda, gente! Olha, muito graciosa! Deixa eu vir por aqui para pegarmos imagens melhores. Ai, aqui tem aquela mesa gostosa de bolos, de joias. Aqui é a parte religiosa, mas tem a parte social lá na praça. Nós iremos lá também. E olha, vamos dar uma olhadinha no cardápio, que o cardápio está gostoso. Arrumadinho, bolo, creme de galinha, crepe, mingau e várias bebidas. Olha, tudo de bom aqui no Mafrense, maravilha! E olha, que mesa linda, cheia de frutas. Olha, que beleza, que fartura! E aqui, inúmeros bolos. Bolo, tem até um tambaqui fritinho na hora, para degustar ainda hoje à noite. Mas ela vai se distanciando cada vez mais... Olha, aqui tudo no ponto. Hum, um cheirinho gostoso. Tem vários peixes, vários tambaquis. Olha, gente, uma delícia! E a gente vai escapando, pela graça de Deus. Olha! Tempo novo, porque na sexta-feira estivemos aqui testemunhando... Uma presa em festa, gente. O festejo vai até que dia? Até dia 16. Então, esse final de semana ainda acontece. Ok. Obrigado, querida. Bons negócios, boas vendas. Um feliz festejo para toda a comunidade. Vamos agora ver a missa um pouco. Vamos conhecer a igreja. Alegria para nós. Estando na festa da nossa Padroeira, nos é oportunizado a gente escutar a palavra de Nosso Senhor. E hoje, de maneira muito particular, o Evangelho, que é o próprio Jesus nos falando. A igreja nos ensina que todas as vezes que a palavra de Deus é linda, é proclamada na igreja, nós emprestamos a nossa voz, mas é Jesus, o Verbo Eterno, a Palavra Eterna de Deus, encarnada no meio de nós, que nos fala. E aqui nós estamos para escutar. E uma atitude de escuta, ninguém melhor do que a Virgem Maria pode ser colocada como modelo, como exemplo de escuta, de acolhimento e de seguimento. Então, na presença do Senhor, na doce escola e companhia de Nossa Senhora, escutamos Jesus nos falar. E olha, é uma alegria, é uma felicidade para essa paróquia, ter na terceira noite da novena, e daí o nosso compromisso de vir às outras noites, para a gente receber essa catequese, conforme a lição que Jesus, o Divino Mestre, está nos dando. Porque hoje, exatamente hoje, começa... Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Aqui tem umas barraquinhas, com mesas distribuídas. Olha o movimento bom, esse é o terceiro dia de festejo. E já já vamos lá na praça, ver o movimento do festejo aqui no Má Frense. Boa noite. O que é que tem de gostoso aqui, para me mostrar? Arrumadinho... Mingau, bolo de chocolate, aquele bolinho... Olha, caseiro, gostoso, torta de limão é aqui, né? Olha que beleza, gente, eu estou salivando. Mingau, nosso munguzá, nosso mingau de milho. Ah, Maria Isabel, uma delícia. Ai, gente, tão cheiroso, tão gostoso. Olha a paçoquinha decorada com bananas. Gente, isso abre o apetite de qualquer mortal. Creme de galinha, e aqui, creme de galinha de novo. Porque a demanda do creme de galinha é grande. E vamos seguir agora até a praça, onde está acontecendo festejos. Lá já é a parte social. Meus amores, eu vou dar uma pausa e voltarei já, já. Meus queridos, corrigindo. Aqui é paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro. Simplesmente me informaram errado, houve um equívoco. Mas ao ver a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro, eu resolvi indagar. E o certo é, aqui é a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro. E eis aqui a padroeira, olha, maravilhosa. Bem, meus queridos, correção feita. Agora vamos até a Praça do Má Frense, vermos o movimento, prestigiarmos a parte social do festejo. Agora sim, aguarde, é já, já. E cá estamos na praça. Fica a praça, fica no fundo da igreja, gente. 50 metros. E olha aqui já, festa pronta. Tudo muito gostoso. Boa noite. Olha que beleza. Gente, eu há anos atrás, eu frequentei demais, demais. Ali na frente existia um clube, onde era costumeira as festas de final de ano. E também durante o ano, e havia também muitas festas de casamento, que eu decorava naquele tempo, eu não vinha, eu queria fazer a festa. Vim várias vezes decorar a igreja, e já aproveitava, decorava o clube. Hoje em dia não existe mais. Olha. Mas olha que beleza. E a praça está tomada de barracas, de brinquedos, de jogos. Ai, eu amo, gente. Vamos dar a voltinha por toda a praça. A batata frita, os brinquedos infláveis, pula, pula, aquela beleza. Olha a panorâmica de toda a praça. A criançada delira, gente. Olha o menino está pra voar. Menino, tu vai voar. Ai, deu cambalhota e tudo. Vamos ir seguindo aqui. Deixa eu aproximar a imagem. Ah, brinquedos. Olha o menino danado. Lá tem uma quadra. Vamos ir seguindo aqui. Danado. Vamos ir seguindo por aqui. Até o dia 16, as crianças estão felizes aqui com os festejos. Muitas opções de brinquedos. Muitas. uma prensa e fica coladinho ao puti velho. Aqui tem o tiro ao alvo também. Lá tem o tiro ao alvo também. Lá mais brinquedos. E final de semana aqui é que vai bombar. Lá tem um palco para as apresentações musicais. Olha lá, um grande palco. só aguardando as bandas que devem ser mais frequentes no final de semana. Lembrando, o festejo vai até dia 16. Festejo de Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro aqui no bairro Má Frense. Tem várias barracas. O contorno da praça é totalmente cheio de barraquinhas com bebidas e comidinhas gostosas. Lá o famoso tambaqui. Olha, assadinho na hora. Os quitudes do Má Frense. Olha. E aqui da quadra dá para a gente filmar melhor em torno. Ver melhor o movimento. Olha que beleza. Por ser terça-feira e ainda ser cedinho o movimento ainda está fraco. Mas no correr da semana o babado é forte. Arrasou! Arrasou! Eita, escândalos, gente! Olha lá a quantidade de peixes. Ai, gente! Está uma delícia! Olha que beleza para trazer a toda a família. Vamos ver aqui de perto o processo do assar do tambaqui. Olha que maravilha! Ai, 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 ai! Olha! Tudo assadinho na hora. Olha que beleza! é dizer que sim a paixão vai ter na primeira vez qual o preço qual o preço do tambaqui? É o tambaqui aqui e o tilápia. A tilápia, qual o preço? A tilápia aqui eu estou fazendo 35. A tilápia 35 e o tambaqui? O tambaqui é o tambaqui também. 35 também mas olha a quantidade. Não estou dizendo gente, a demanda é grande. Uma frente é festeiro e o festejo já é tradição. Olha! Ali já tem eles prontinho só pegando a quintura uma beleza. Isso com uma boa cervejinha gelada. É uma delícia! Olha lá! a quantidade de cadeiras mesas aqui é uma beleza fica ao ar livre você brinca à vontade. Vamos mais adiante vermos mais atrações aqui no matriz nos festejos de Nossa Senhora do Perfeito do Socorro. Aqui tem essa mesa de guloseima que tem até o pudim de leite gente olha que pudim lindo olha olha e tudo indica que vai pela madrugada adentro aqui não tem hora para terminar não olha lá bolo pudim lasanha tem de tudo gente e lá na frente mais brinquedos bem meus queridos aqui eu termino o vídeo enviando-lhe um grande beijo e prometendo voltar em breve beijos no coração afstão Tchau, tchau.